Olá, eu sou o Eliezer Santana Júnior, jornalista científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, em CPI de Neuromate. E vamos continuar falando do nosso tema principal, que é a lesão do plexo brachial. E a entrevistada de hoje que vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é a Raquel de Paula Carvalho. Ela é fisioterapeuta na área de fisioterapia neurofuncional. Ela possui mestrado e doutorado na mesma área de fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente é professora associada do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesco. Ela também se é envolvida em pesquisas nas áreas de desenvolvimento e controle motor na Unifesco e neurobiologia do movimento e plasticidade cerebral após lesão periférica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, lógico, é colaboradora no Neuromate. Raquel, seja muito bem-vinda a esse ciclo de entrevistas da Iniciativa Braço. É um prazer estar aqui. Obrigada, Eliezer. Olá a todos. É um prazer é meu poder participar desse ciclo de entrevistas e contribuir aí com a ciência, né, com essa área tão interessante. Obrigada. Nós que agradecemos, Raquel. Raquel, assim, você está falando de vários elementos que fazem parte do braço, nessa relação braço e junto do braço. Um artigo, vocês utilizaram, então, câmeras para verificar a movimentação dessas regiões no braço, né. A utilização de tecnologia foi fundamental, então, para obter os resultados acostados? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse tipo de análise, né, no caso nós usamos uma análise chamada análise cinemática, que é o estudo do movimento. E, para essa análise, nós utilizamos um conjunto de câmeras, né, e um software sofisticado, né, que é o Vaicon. Esse método, né, de uso de imagens para análise do movimento, ele é usado há bastante tempo, né, e houve uma evolução nesse tipo de análise. Eu lembro que eu tive um orientador que ele conta que ele fez uma análise de marcha e que, quando ele fez, ele usava a tela convencional, né, usava uma TV, projetava a imagem e que ele ia com um papel quadriculado e ele fazia marcações para definir comprimento do passo, da passada, definir parâmetros para aquela marcha. Porque não existia um software que ele pudesse usar para fazer isso. Hoje em dia, com esse conjunto de câmeras, nós conseguimos diminuir esse tempo de processamento de imagens, né, torná-lo viável para que não se gaste tanto tempo trabalhando nas imagens para obter os resultados brutos, mas que se tenha mais tempo para olhar para esses resultados e interpretar esses resultados da melhor maneira. Quando a gente pensa em análise, existem várias ferramentas, né, nós usamos câmeras, mas existem também sensores, né, que também permitem esse tipo de análise que nós fizemos. Então, acho que, sem dúvida, a evolução, né, em termos de instrumentalização, da qualidade dos equipamentos, ela é fundamental para que nós tenhamos medidas mais apuradas e, dessa forma, consigamos fazer análises mais robustas, com mais elementos e que permitam aí responder todas as nossas questões, sejam elas clínicas, experimentais, baseado nesses resultados. E acho que vale aqui também o comentário de que, antigamente, esse tipo de análise poderia ser feito em laboratórios e, hoje em dia, o próprio celular, ele já é capaz de suportar alguns softwares de análise que permitem algumas análises simples, assim, de ângulo, de uma articulação, de pequenas distâncias, não com o refinamento que nós precisamos para esse tipo de coleta, para esse tipo de experimento, como foi esse estudo com a lesão de plexo brachial, mas para o uso clínico, né, para a medida de melhora de eficácia de um tratamento, é possível fazer isso usando o próprio celular. Entendi. Raquel, para a gente entender melhor, com certeza, esse experimento, foi necessário análises robustas, né, você poderia, por favor, falar um pouco mais como é que ocorreu a captação dos movimentos por essas câmeras, né, o segundo, fazendo uma olhada, como é que ocorreu essa captação? Então, essa captação, ela acontece, nós temos um conjunto de câmeras, né, de infravermelho, que elas são capazes de captar o movimento de sensores. Então, essas câmeras infravermelho, elas imitem uma luz infravermelho, e nós colocamos no participante marcadores que são como pequenas bolas, assim, né, pequenas, como uma bolinha de gude, mas investida com material que reflete o infravermelho. Então, nós colocamos esses marcadores em pontos anatômicos de interesse, né, Então, por exemplo, ah, eu quero medir o movimento do meu cotovelo. Ah, então eu preciso colocar um marcador no punho, eu coloco o marcador no cotovelo, e eu coloco o marcador no ombro. Dessa forma, eu consigo ter um segmento que é o braço, um segmento que é o antebraço, e aí eu consigo ter um ângulo entre esses dois segmentos. Então, funciona dessa forma. Nós colocamos marcas, fixamos marcas com uma fita, né, dupla face, nos pontos anatômicos de interesse, e aí o indivíduo, ele fica no centro, né, desse, nesse local onde existem, no caso do laboratório da professora Cláudia, são oito câmeras que ficam em volta desse indivíduo, e todo o movimento que esse indivíduo faz, né, dentro desse volume que compõe, né, a imagem dessas oito câmeras, ele é captado, né, graças a esses sensores, né, então as câmeras captam o movimento desse sensor e reproduz isso no computador, para que a gente possa pegar, então, as informações das coordenadas XYZ, desse marcador no espaço, e por meio de cálculos matemáticos, obter as medidas de distância, de velocidade, de ângulo, de aceleração. Então, toda a descrição do movimento, ela acontece graças a esse momento de coleta de dados, que significa a colocação das marcas, a filmagem do movimento, que no caso foi o movimento de levar o copo à boca, e aí esse movimento é transmitido para o computador, e lá nós podemos, então, finalizar essa análise, obter essas coordenadas e, posteriormente, fazer o cálculo de todas as variáveis. Eu acho que é interessante colocar que, no caso do estudo, né, desse estudo, nós não focamos somente nessas variáveis que descrevem o movimento, né, como deslocamento, ou distância, velocidade, aceleração, ângulo. Nós pensamos numa análise que nós pudéssemos avaliar a coordenação entre o braço e o antebraço, porque uma coisa é eu analisar esse movimento do antebraço sozinho, né, ah, ele vai e volta. Outra coisa é eu fazer um movimento que vai no antebraço, mas o meu braço vai junto, né, é um movimento diferente. Então, nós queríamos analisar esse movimento de forma integrada. E para fazer esse tipo de análise, nós selecionamos na literatura, né, essa análise baseada na fase relativa, né, que basicamente ela nos diz como é que acontece, então, esse movimento acoplado, né, de dois segmentos corporais, que no caso é o braço e o antebraço. Então, nos diz se eles estão funcionando juntos, né, ou se eles estão funcionando de uma forma separada, e essa análise pega como parâmetro o deslocamento e a velocidade, e integra essas duas variáveis nesse cálculo. Então, foi graças a essa análise que nós observamos que essa coordenação do braço, do antebraço, ela é afetada, ela é alterada, é, no, nesse segmento, né, do membro superior, que sofreu, então, a lesão de plexo brachial, né, e isso veio complementar análises anteriores, né, especialmente porque no estudo anterior, foi verificado, que foi também no grupo da professora Cláudia, eles verificaram que o braço oposto ao braço da lesão, né, ou seja, aquele braço não lesionado, que ele tinha algumas diferenças em relação a um grupo de pessoas que não tinham lesão. Então, existia um braço com lesão, né, com lesão do plexo brachial, que tinha parâmetros de velocidade e deslocamento alterados, mas que aquele outro braço que não tinha lesão, naqueles mesmos indivíduos, era alterado, né, também era alterado por conta desse acoplamento e também das representações a nível do sistema nervoso, né, que teve que ter uma reorganização a partir do momento que eu tive a lesão e tive aí uma repercussão em termos de inervação da musculatura do braço. Quando nós fizemos esse estudo, nós vimos que embora essas variáveis, né, elas estivessem aí alteradas, como foi visto no estudo anterior, essa coordenação entre o segmento braço e antebraço não está alterada nesse braço que não teve a lesão, né. Então, o que nós vemos é que nós temos, sim, ainda muito o que entender, né, em relação ao movimento dos indivíduos com lesão do plexo brachial. Então, o que nós vemos, sim, ainda muito o que nós vemos, sim, ainda muito o que nós vemos.